Cinco mentiras que contaram pra você sobre a agricultura. Depois de carregar a economia do Brasil nas costas por muitos anos, o agro, até que enfim, tá na boca do povo. E não só na boca, né, porque a atividade vai muito além da produção de alimentos. Você veste o agro, você calça o agro, e até pra abastecer, é agro também. Não esqueça que 27% da gasolina que tá no tanque do seu carro é etanol. Essa onda de agro é tech, é pop, é tudo. Foi muito boa, só que trouxe um monte de fake news junto. E hoje eu tô aqui na propriedade dos meus pais em Atalanta pra ajudar a desmentir algumas coisas. Use esse muito agrotóxico nas lavouras. Não é verdade. Se você tá vivo, com saúde, coradinho, que nem eu, agradeça os defensivos agrícolas. Graças a ele, muitas pragas que ameaçam a produção de alimentos no mundo são combatidas. E a cada ano que passa, graças à tecnologia, a gente tem empregado defensivos mais eficientes e em menor quantidade. Veja, por exemplo, na cultura do milho. Trinta anos atrás, o agricultor tinha que fazer até cinco aplicações durante a safra. Hoje o meu pai aplica um herbicida, do plantio até a colheita, e deu. Nossos alimentos estão envenenados. Mentira! Tem um negócio chamado período de carência. É o intervalo entre a planta receber o defensivo, curar a doença e voltar a ficar saudável. E assim também é na pecuária. Pensa na carne que você vai comer hoje. Tudo bem se descobrisse que o animal tava forrado de lombriga? Não, né? Pois é, o criador teve que aplicar um produto químico, esperar o período de carência, pra depois abater o animal já saudável. Sabe a diferença entre remédio e veneno? É a dose. No caso da agropecuária, tem o período de carência também. Alimentos orgânicos são mais saudáveis. Mais uma fake news, fortíssima. Primeiro que nos orgânicos são utilizados sim produtos químicos. O que não se usa são defensivos sintéticos. Mas pesticidas à base de cobre, de enxofre, de potássio, são normalmente utilizados e não tem problema nenhum. Respeitado o prazo de carência, o único problema que você vai ter consumindo alimentos produzidos no método tradicional é aquela lombeira, aquela preguiça depois do meio-dia. Mas isso tem a ver com a digestão, não tem nada a ver com a forma como é produzida a sua comida. Alimentos transgênicos são perigosos. Já ouviu aquela história que uma mentira contada mil vezes passa a ser uma verdade? Pois é, mas saiba que nunca, jamais, em lugar algum do mundo, uma única pessoa teve um problema de saúde relacionado aos produtos transgênicos. Muito pelo contrário. Graças aos transgênicos, milhões de pessoas hoje têm o que comer. E já que eu usei o caso do milho lá atrás, eu vou falar do milho transgênico agora. Mesmo porque não é só boi, porco e galinha que comem milho. O milho está na nossa polenta, está no salgadinho, na cerveja, na produção de antibióticos, na produção de fogos de artifício. Enfim, meus pais produziam na década de 90, com milho tradicional, cerca de 70 sacas por hectare. Depois vieram os transgênicos e hoje eles produzem mais de 200 sacas. Usa-se menos terreno para se produzir bem mais. E uma curiosidade, já sabia que 100% toda a insulina aplicada nos diabéticos no mundo é transgênica? O agronegócio é responsável pelo desmatamento. Só acredita nisso quem é retardado ou é mau caráter mesmo. Presta atenção nesses 16 países que eu vou citar. Vou pegar a colinha aqui. França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Eslovênia, Eslováquia, Áustria, Holanda, Bélgica, Lichtenstein, Dinamarca, Polônia, Reino Unido e Irlanda. Junte a área desses 16 países. Esta é a área de florestas preservadas pelos agricultores do Brasil. Eu não estou falando de Amazônia. Essa área, correspondente a esses 16 países, é o que os nossos agricultores e os nossos pecuaristas preservam aqui no nosso país. Ajude a combater as mentiras divulgadas sobre o agro. Ajude a divulgar esse vídeo. Vamos valorizar, incentivar, apoiar quem produz.